ai meu deus, mais manibondo aqui, mais manibondo, chega e aperta manibondo com frio o que aconteceu, virou uma tempestade, uma tempestade de manibondo esse cara é doido mesmo comendo manibondo, comendo manibondo está frio, você pode chegar de pertinho, comendo manibondo olha meu bençonte, sapecou no gelo, sapecou no gelo, comendo manibondo é o velho com manibondo aqui